Olá! Convido você a participar dessa nova série atualizada da máquina Singer Facilita 248, a máquina antiguinha e poderosa. Vamos lá? Olá, bem-vindo ao Ateliê Catita Petwork. Meu nome é Kátia. Hoje com mais um vídeo da série, da versão atualizada da máquina antiguinha e poderosa. Quando eu comecei a fazer essa série, foi com a intenção que mais pessoas pudessem entrar nesse universo da costura. Então, para entrar no universo da costura, teria que saber, aprender a usar a máquina de costura e fazer a manutenção, porque essa máquina é uma máquina mecânica. Então, ah, mas eu já sei essa parte aí. Olha, aviso que tá, os vídeos estão totalmente diferentes. Mas, eu já sei essa parte aqui. Ah, essa eu vou pular. Quando você faz isso, você não está ajudando ao canal Ateliê Catita Petwork. Então, você faz o seguinte, deixa lá o vídeo rolando. Quando chegar na parte que você quer, você acompanha. E aí, acompanha até o final. E dessa forma, é uma forma de você estar retribuindo o conteúdo que eu estou dando pra você. Então, eu conto com a participação de vocês. Assistam o vídeo até o final. E vamos lá ao vídeo de hoje, que está, ó, lindo. Vamos lá. Bem, agora, toda atenção. É desligar a máquina da tomada elétrica. E vamos à parte de lubrificação da parte superior da máquina. Então, essa parte superior dela, que nós vamos retirar, é de plástico. Tome todo o cuidado pra que não danifique a tampa de cima da máquina. Essa parte aí, você pode cortar um feltro e colar. Porque, às vezes, essas máquinas já vêm com essa parte aí já danificada. Então, a dica que eu deixo é colocar uma rodinha de feltro. Pra começar a retirar essa tampa, você tem que retirar o disco matriz que fica na máquina. Que é o de zigue-zague. Eu vou clarear um pouquinho aí, pra que você possa ver. É o de zigue-zague. Então, você tem que retirar ele primeiro, né? Eu já vou mostrar como é que você coloca ele de volta. Olha, tem um pininho embaixo. E essa posição desse chanfradinho aí, a posição tem que ficar na costura reta. E encaixar, ó. Porque ele tem um chanfradinho que encaixa nesse pino. E pra retirar esse disco matriz, é só puxar pra cima esse botãozinho aí, ó. Essa parte. E aí, retirar o disco. Com cuidado, né? Então, agora nós vamos pegar uma chave de fenda, pra retirar os parafusos. Ó. Qualquer chave de fenda que você tenha, pode ser cabo longo, cabo curto, né? E nós vamos retirar, então, esse parafuso aí. Você vai de um lado e do outro, e vai soltando os parafusos com cuidado. E eu deixo os parafusos na própria tampa, pra que eles não se percam. Então, eu vou retirando com cuidado. E vou... E assim, a tampa, né? Saiu. Você fecha. E com cuidado, você coloque a sua tampa no lugar que não vai cair. E aí, eu vou mostrar pra você que tem um parafuso mais longo e outro mais curto. Deixa eu posicionar um pouco melhor, ó. O mais longo e o mais curto. Então, deixa eles aí na tampa, coloca em cima de uma mesa. E agora, nós vamos à parte de colocar o óleo. Vou tentar clarear um pouco mais. Essa parte aí é a parte da bobina. Que você coloca a bobina pra encher. Então, você afasta ela. Eu uso óleo Singer, mas vocês podem usar o óleo que vocês tiverem. Aí, fica mais uma dica. Fure com alfinete, gente. Não, nunca corte esse vidro de óleo. Porque vai cair muito óleo quando você for usar. Essa fica uma dica aí. Então, você coloque aonde tem esses dois... Tem esse buraquinho aí. Primeiro, você coloca aí uma gotinha. E pode também colocar nos parafusos. Todo parafusinho que você vê na máquina, pode colocar uma gotinha. Aí, colocam três gotinhas. No manual, já está assim, indicado lá. Quem não tem o manual, o link está na descrição do vídeo. Os pontos de lubrificação, está discriminado no manual. Agora, vamos colocar aí, olha, nesse ponto aí o óleo. Nessa parte também, aonde... Aí, eu vou mostrar, olha... Preste bem atenção. Quando eu for rodar o volante para mim, olha... Ele não aparece... Tem que aparecer um furinho aí, olha... Para você poder colocar o óleo. Olha que dica legal. Aí, apareceu o furinho. Agora que você vai colocar as três gotinhas de óleo aí. Então, você tem que prestar atenção nessa parte aí também. Então, nessa parte aí também... Umas três gotinhas de óleo. Não mais que isso. Porque não pode encharcar a máquina, né? Essa manutenção tem que ser feita semanalmente, se você for usar muito a máquina. Essa parte da engrenagem, eu já vou explicar mais adiante. Que aí, a gente usa graxa, não usa óleo. Então, vai ter aí uma parte só que eu vou explicar isso. Então, agora vamos continuar colocando o óleo na máquina, na parte superior. Colocamos aí, vamos colocar nos parafusos que você foi encontrando. Esses pontos estão no manual. É uma gotinha em cada um. E agora, vem essa parte... Que você, olha... Eu tô movimentando o volante pra frente. Tem esse furinho aí que também tem que colocar. E mais nos parafusos que você encontrar. E eu tô girando o volante pra mim. E tô subindo essa parte do estica-fio aí. Que tem essa junção. Em todas as junções que você vê, você tem que colocar uma gotinha de óleo. Nessa parte aí, três gotinhas. No parafuso. E também, agora a gente já tá quase terminando a lubrificação na parte de cima com óleo. Tem essa parte aí desse botão. Eu vou soltar a lateral pra vocês poderem visualizar melhor essa... Então, agora com uma chave de fenda, eu vou retirar essa parte lateral. E tome cuidado, porque essa parte também é de plástico. Deixe o parafuso na peça. E coloque num canto da mesa aí. Um lugar que não vai cair nem danificar. Então, eu agora vou acabar de colocar aí mais alguns pontos. Essas são algumas junções da máquina. Que tem que colocar uma gota de óleo. Então, todas as junções, todos os parafusos, você coloque uma gotinha de óleo. Sempre com a atenção de estar fazendo essa manutenção semanal se você usar muito a máquina. Então, coloque aí, ó. Porque você vai sentir o barulhinho da máquina. A necessidade que tem de estar fazendo essa manutenção. Então, lubrificando as peças nas suas junções. Se você morar em um lugar úmido e quente, essa lubrificação tem que fazer pelo menos uma vez por semana. Está no manual. Então, agora aí eu ainda vou colocar em algumas peças. Ainda vou fazer algumas revisões aí. Alguns parafusos. Eu estou puxando o volante para mim. Para que eu possa sentir o barulho da máquina. E ver essa parte daí também. Olha onde está esse botão de pressão do pé calcador. Eu também coloco umas gotinhas aí nessa parte. E assim nós vamos finalizando. Essa parte aí. Olha. E girando o volante para você. Você vai sentindo o barulho da máquina. E se você achar que tem necessidade de estar colocando em alguns pontos a mais. Você pode colocar uma gotinha a mais. Se você sentir essa necessidade aí. Então, assim nós fizemos a lubrificação com óleo na parte superior da máquina. Ainda alguns pontos aí. Porque você vai ouvindo o barulhinho. E vai sentindo a necessidade de estar colocando um pouquinho mais de óleo. Agora, ainda alguns pontos para verificar. E assim você vai sentindo o mecanismo da máquina. Bem, agora vamos lubrificando as engrenagens. Não use material de metal para retirada da graxa. Eu aí estou usando um palito de raxi. Estou retirando a graxa antiga. E com cuidado. Porque essas engrenagens são de plástico. A necessidade de se tirar, olha. Vem até com fiapos de tecido. Que é normal, né? A gente trabalha com tecido. Então, os fiapos ficam rodeando o mecanismo da máquina por dentro. Por isso que é necessário fazer a lubrificação e a limpeza da máquina mecânica semanalmente. Se você usa bem a sua máquina. Mas essa graxa quanto ao fiapo. Essa graxa só se troca duas vezes no ano. E não mais que isso. Essa é a nossa limpeza que a gente pode estar fazendo para repor graxa, né? Faça isso com cuidado. Retire de dentro dessas ranhuras da engrenagem. Que é uma engrenagem em cima, outra embaixo. Mas retire com cuidado. Sempre trazendo o volante para você. E movimentando para que aí você possa visualizar aonde tem essa graxa antiga para retirar. Então, agora depois que você retirou essa graxa antiga. Olha, eu vou até nessa parte aí também. Eu vou retirar. E ela já está ficando melhor. Já quando você leva numa loja ou o mecânico vai fazer essa limpeza. Eles já fazem diferente. Então, agora... Diferente que eu digo. Eles lavam, né? Mas agora eu vou colocar a graxa. A graxa que eu tenho, sabe? Eu uso esse tipo de graxa escura. Uma graxa normal. E eu vou colocando. E vou trazendo o volante para mim. E vou girando a engrenagem. Então, eu colocando a graxa em cima. Eu já estou colocando na engrenagem de baixo. Então, assim, olha. Ela está já com a manutenção. Então, agora nós vamos para a parte inferior da máquina. Para lubrificar. Então, essa é a parte inferior da máquina. Aonde tem uma correia. Então, nessa correia, nada de óleo. Tem que ter atenção nisso aí. Eu vou trazer, olha, a câmera um pouco mais perto. Nós vamos colocar óleo em todas... Eu vou colocar óleo em todas as junções. Do mecanismo aí, na parte inferior. Todas as junções, parafusinhos que eu olhar aí. Vai ter uma gota de óleo. Isso também está no manual. O link está na descrição do vídeo. Para baixar esse manual. Então, eu estou colocando nas junções. Nos pontos indicados pelo manual. E na parte que corre a correia. Eu vou mostrar melhor. Eu vou visualizar melhor. Para que vocês possam estar vendo essa parte. Aí, aonde corre a correia. Não coloca óleo. Direitinho. Se não há necessidade de trocar. Isso também é uma coisa que você tem que observar. Então, assim foi feito. Essa parte aí, você pode limpar. As partes internas que você retirou de plástico. Agora, eu vou colocar ela no lugar. E vou colocar a tampa também. Cuidado com a tampa. Sempre trazendo a peça com cuidado. Com atenção. Não faça nada correndo. Você coloque a tampa. Tem um parafuso longo, outro curto. Então, assim, olha. Você coloque devagar. Encaixe. O que você vai fazer agora? Você aperta esse parafuso longo um pouquinho. E depois aperta um pouquinho o outro. E assim você vai alternando. Para que a tampa vá encaixando. Com cuidado. E assim ela fique no lugar. Então, agora eu vou retornar o disco matriz para a máquina. Que é o disco matriz de zigue-zague. Que ele é vendido separadamente. E todos os discos dessa máquina você encontra em sites pela internet. E aí tem o posicionamento desenho para você se guiar. Olha. Às vezes a pessoa não observa isso, né? Então, tá aí, olha. A forma correta de você colocar esse disco. Tem que deixar no ponto de costura reta. E colocar essa partezinha, olha. Encaixada. Conforme já demonstrei, né? Puxou. Encaixou. Vou tirar essa peça da frente que tá atrapalhando. E assim eu repetir mais uma vez como que se coloca o disco matriz. Eu também vou colocar um pouquinho de óleo nesses parafusos aí. Agora vamos à parte da caixa da bobina. Eu retirei o pé calcador, a agulha. Para que você possa ter uma visão melhor dessa área. Eu vou afastar essa parte e vou retirar a caixa da bobina. E colocar óleo nesses pontos que eu estou indicando aí. Então, três gotinhas de óleo nessa parte. E um filete de óleo nessa outra parte aí. Vou movimentar o volante da máquina trazendo pra mim. E colocar óleo nos parafusos. Então, colocando óleo nos parafusos. E trazendo o volante da máquina pra mim. Eu vou estar movimentando. Olha, vou mostrar pra vocês como é que eu trago o volante. E eu, dessa forma, estou movimentando o mecanismo da máquina. Para que esse óleo possa se espalhar nessa região. Então, agora eu vou colocar a caixa de bobina no lugar. Encaixar. Prender ela aí certinho. E agora eu vou ligar a máquina. Pra que a máquina movimente. E esse óleo e essa graxa que foi trocada. Entre no mecanismo da máquina. E assim faça a função que a gente trabalhou até aqui agora. Então, agora vem, gente. A dica bônus do vídeo. Não é pra perder, né? Tem muitas pessoas que acham que esse botão é duro pra movimentar. Mas ele tem que ser, gente. Porque a função dele, ele é o disco regulador da pressão do pé calcador. Então, pra você movimentar esse botão. É só pressionar ele um pouquinho pra baixo. E ele vai mudar de ponto. Ó. Ele muda só pressionando um pouquinho pra baixo. Não é legal? Então, agora vamos costurar na nossa máquina antiguinha e poderosa. Então, ela tem um ponto maravilhoso. Eu agradeço vocês de terem chegado até aqui comigo. Eu espero que esse vídeo faça a total diferença na sua arte, na sua costura. Até o próximo vídeo e bye bye. Tchau. 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 Tchau.